Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, mensagem de espírito do jogador, médium diz ter recebido, esse moço se arrependeu. A médium e clarevidente brasileira Dassa, que possui um canal no YouTube, publicou um vídeo no início deste mês dizendo ter recebido uma mensagem do espírito do jogador Daniel Freitas, de 24 anos. O atleta foi assassinado em São José dos Pinhais, no Paraná, depois de participar de uma festa na casa da família Peters. O inquérito do caso foi concluído nessa quarta-feira, 21, e, além de Edson Peters, outras três pessoas foram indiciadas por homicídio qualificado. Segundo a Dassa, a mensagem de Daniel apareceu para ele em um sonho uma semana depois do crime. Postei o vídeo o qual relato a mensagem de Daniel Freitas sobre o fato de sua morte, seu arrependimento e pedido de justiça. Mensagem recebida dia 02-11-18 às 6 e 12 da manhã. Orem pela alma deste jovem e lutem por justiça. Escreveu na descrição do vídeo. Quero pedir licença para a família desta pessoa. Ele pediu para passar essa mensagem que veio através de um sonho. Despertei sufocada e quando abri os olhos eu vi um vulto desse jogador, o Daniel Freitas. Vi peles humanas decepadas e tinha envolvimento de mulher, disse no início da gravação. Eu nem sabia o que tinha acontecido, nem no Brasil eu moro. Meu marido me contou sobre a morte do jogador, falou detalhes. E eu criei uma empatia com a vítima, porque 19 anos atrás tive um parente que foi assassinado assim. Decapitação, continuou a espiritualista. A daça disse ainda que não consegue se comunicar com espíritos desencarnados se alguém pedir. Mas garante que as premonições dela são frequentes. Eles que vêm e dão a mensagem. Eu não preciso mentir. Não quero nada. Não procuro fama. Tenho uma vida boa e estável. Mas esse rapaz pediu para passar essa mensagem, porque está tendo muita difamação. Explicou. A médium também disse que Daniel se arrependeu e detalhou como viu no sonho que teve. Ponto. Tem muita gente xingando Daniel e deve ter sido por isso que ele me procurou. Só sei que esse moço se arrependeu de tudo que ele fez. Contou. Ele não foi morto dentro daquela casa. Ele tomou um sossega leão. Desmaiou e ele se engasgava muito com a sangue. No meu sonho não conseguia nem respirar. Ele disse que estava tudo bem escuro e escutou que iriam arrancar as pernas dele. Mas alguém disse que era melhor matar, senão ele escaparia. Falou. A última visão que eu tenho, que foi o que ele viu, era alguém cortando o pescoço. E o que pareceu para mim, e que foi o que ele pensou, é que eu seria uma mulher tentando cortar, disse. Moro atrás de uma floresta e as florestas têm entidades que se comunicam entre si e os elementares dessa floresta ficaram muito atordoados, porque aquilo ali foi uma coisa muito maligna. Esse menino pode até ter pecado errado. Ele se arrependeu de verdade, e ele pediu para eu passar essa a essa mensagem. Ele só quer justiça, contou antes de pedir orações. Deixe seu comentário. Obrigado.